E aí pessoal, sejam bem vindos a My Hero Wands Justice, um jogo que eu sei que todo mundo estava super ansioso para ver e eu não sou excluído nisso. Vocês não fazem ideia de quanto tempo eu estava esperando por isso e sem mais nem menos, eu não quero esperar mais um segundo para começar esse novo jogo. O que é isso? 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 O que é que você quer agora? Ah, uma vez? Uh, um plus ultra Ok, esse é o especial desse jogo Pelo que eu me lembre, se eu conseguir acertar isso Talvez Holy shit Isso foi irado, cara Minha nossa, é sério que esse é o dano Que eu vou dar, não, me diz que não é esse o dano Que eu vou dar num cara normal É porque ele tá velho, tá aposentado É por isso que ele tomou todo esse dano, mas Uou, acabo de perceber, ele rasgou a roupa Quando ele fez isso Oh, ok Eu preciso dar barra X pra usar o meu outro plus ultra Ok, não tem problema, eu encho ela Eu só preciso bater pra encher Parece fácil Cara, eu tô viciadíssimo Tá legal, vamos lá Consegui todas as duas barras e agora com o meu último plus ultra Holy shit Olha só pra isso Eu tô sem palavras Mensch our achatável Caro que eu vou dar Eu sou p이드 Eu sou o Home Você é o Home Eu sou teu Taul Gente Punj go Se ti Eu sou Wars Desde mais uma vez E aí O que aconteceu? É isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. E aí Tivem que se vai precisar de quatro pessoas. Mesmo um terceiro, foi só um homem. Bem... O que será que ele morreu nessa cidade? O momento você estava techando. Quando o se estágui, os assinam que ele estava no olho. O que é que ele morreu. Para que ele esteja,必ás... com essa mão. A criança... O que é isso? Não... Não é uma criança... Não é uma criança... Eu te vejo! Eu te vejo tão rápido! Eu... Eu... Eu te vejo o meu irmão! Eu te vejo o meu nome! Ingenium! Eu te vejo o meu irmão! É o meu nome! Eu te vejo! Eu te vejo! Você! 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 Pronto? Criado! Ida contra o Stain! Uma das minhas lutas favoritas do anime até agora Sem falar que é uma das que mudou muita coisa no rumo de tudo Todos os personagens amadureceram muito depois dessa tragédia no meio da cidade E se vocês... Eu to encaixando o corpo perfeito nele! Mas não tomei um dano sequer eu acho Mas... Eu acho que agora eu tomei um pouco de vida Mas tudo bem! Porque eu talvez finalizei ele com esse Plus Ultra! Mostra pra ele! Ida! Ahn! Não! Talvez não! Mas eu consigo terminar isso no ar! Não consigo! Uou! Nossa! Ele ficou com um de vida! É sério! A batalha não acabou! Ah! Ok! Isso... Isso não foi do jeito mais emocionante que eu queria, mas... Foi legal! Foi... Foi legal, eu acho! Foi legal! Aqui... Um... O que é isso? Não foi legal... Então, assim... Tсы não, assim... Então, assim... Ahn... Vão... Agora... Agora, assim... É... 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 Eu sou o meu amor, eu sou um hírono Eu sou um hírono Você não tem razão de você Não tem razão Eu vou te matar Se você não tem medo Você não tem medo Você não tem medo Você não tem medo Então Você não tem medo Então Você não tem medo Para a nossa situação Duque Não tem medo Não tem medo Você tem a morte Você está Para o grande Para a sua vida Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar Eu vou te matar O que é isso? O que é isso? O que é isso? E como se não bastasse a luta do Ida contra o Stein, agora é a vez do Dekyll terminar o serviço aqui. levando ele pra cadeia e, mais uma vez, mudando o rumo do anime pra caramba com essa luta aí Mata fucker, mas tá bom demais, mas, tudo bem, toma isso, esse smash Cara, que legal, são os comandos do Midoriya, é sério, até agora Tudo bem que só joguei com dois, mas, tem sido muito mais divertido jogar com o Midoriya por enquanto Vamo lá, se consegue, tem uma faca na minha cabeça Eu vou ignorar isso que eu acabei de ver E tentar conseguir o máximo título possível Defende um pouco, agora que eu carreguei o meu golpe Eu tento chegar um pouco perto dele, então, ah, droga, eu errei E também, eu acho que não tava muito carregado, mas, tudo bem Vamo lá, Deku, você consegue Ele tá com pouca vida, ele tá com uma tela de vida, na verdade Ah, shit, a inteligência artificial desses caras não é tão boa quanto eu pensava Tem uma, tem uma espada no meu joelho Mas, não por muito tempo Toma isso, Stein, ahn É, mais uma vez, ele não provou de uma inteligência artificial muito boa Mas, tudo bem, ele tá com pouca vida, agora é a hora Eu vou tentar defender o próximo ataque dele pra poder Isso, e agora, com o meu Plus Ultra Perfeito Era exatamente o que eu precisava Perfeito Planeta Perfeito 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 Amazement! New story! Surge-ta! Surge-ta-ta, Fulcaru! N... A... Ata-g... Power-ta-ga... Power-ta-li-na. Dado, ovo-qui-ta-l-ar-te-la. 確実に仕留められるよう画策したそういう動きだった 口先だけの人間はいくらでも要るが、お前は生かす価値がある こいつとは違う ミドリア、こういうのはもっと詳しく獲ったべきだ 遅くなっちまっただろう Nidoriya, você tem que escrever mais um pouco mais詳しく. Você já foi tarde. Toto-ro-ki-kun! Por que você... Você tem... Você tem... Você tem... Você tem que pensar no sentido. Você tem que enviar apenas uma informação. Você não tem que fazer nada. Então, não é isso? Você não faz nada. Toto-ro-ki-kun! Você não pode ter que ver. Você tem que ver. Teste de Nidoriya, você não gosta de ver. Nidoriya, eu não Erro. Não podia ser melhor as três lutas logo no início, cara E o medidor de aliado pretido com o tempo Tá legal, esse daqui é basicamente o aliado que vai aparecer com o tempo Quando eu tiver carregado a barra dele Eu não preciso me preocupar muito com isso agora O que eu preciso me preocupar é fazer combos super legais Com... Minha nossa, isso foi demais Tudo bem, Todoroki, agora que você tem o medidorinha Mostra pra ele Isso, nossa, isso foi incrível, cara Eu tô de queixo caído Pera, isso foi só no tutorial É verdade, eu não tinha barra de vida Tudo bem, agora é pra valer isso aí Agora do seu golpe final Depois disso, você não tem mais volta Não começamos muito bem, mas Comei isso de volta Nossa, cara, que legal as partículas de fogo do Todoroki Droga, cuidado Toma... Cuidado porque você não se deu muito bem nessa batalha, cara Vamos lá Nossa, ele me tá comprando muito longe Ok Vamos lá, eu tenho que pensar Um pouquinho com a inteligência artificial ruim desse cara E considerar que ele vai ficar muito perto das paredes o tempo todo Enquanto isso, eu tenho que... Droga, o Todoroki, ele usa bastante ataque de fogo Pra alguém que rejeitava tanto o pai naquela época E ele só tem que ir um ataque de gelo pelo menos do que eu tô vendo Droga, não! Ele quebrou minha barreira de gelo Eu não acredito, eu achei que eu ia pegar ele naquela hora Tudo bem Droga, Todoroki, toma cuidado Mais uma vez, ele tá contra a parede Isso se tornou fácil demais por causa disso Droga, ei minha boca Cuidado, sai daí Sai desse... O que é que eu tenho que fazer? Ok, eu só tinha que pular Mas tomar isso, cara Eu vou testar... Eu não consigo carregar o meu golpe Eu não sei porque eu não tô conseguindo... Ah, ok Eu acho que eu já sei porque eu não tava conseguindo carregar Mas agora, talvez eu consiga Com esse Plus Ultra Acertaram o Stain Holy shit, isso foi demais Eu tô... Os meus pelos estão arrepiados E aí E aí Vou, vô... Eu... ... ... ... ... ... O que você quer dizer? Eu vou dizer o que você quer dizer. Você quer ver o que você quer dizer. No entanto, no entanto. No entanto, no entanto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Gantorino. Me diz que você vai acertar isso. Boa. Holy shit. Toma isso, Nomo. Isso, isso, isso. Eu tô muito feliz. Eu acho que dá pra ver pelo meu tom de voz, mas... Minha nossa. Cara, olha o dano que eu dei nesse cara. Isso foi incrível. Bom trabalho, Gantorino. Mas bom, como eu ia dizendo, eu tenho total controle do rumo da história. Eu posso decidir em que parte vai ser que batalha. Então, eu tô tentando manter um ritmo que... Sei lá, mantenha uma narração, uma narrativa um pouco interessante pra vocês. Então, eu dei uma pausa na parte mais emocionante da luta contra o Stain. E trouxe aqui a parte paralela com o Gantorino. E em seguida, nós iremos talvez voltar com a luta do Stain. Eu espero que sim. Eu não quero que o jogo me decepcione e não me traga essa luta agora. Mas essa luta contra o Nomo em si, tá sendo muito legal por causa dos movimentos do Gantorino. Exceto pela inteligência artificial desse Nomo. Mas, enfim, vamos relevar isso e dar um golpe final nesse cara. Excelente! O Gantorino! Eu venho ele nos tira. Eu venho no meu coração de um estrangeiro de um candidato e eu venho lá. Ele me espera de um sonido para todos nós. Não e nem nenhum irmão. Eu vou te ver. Mas eu sei que foram eles nos diferentes. a a a a a o o o o o Ele está na casa Estou Burst 2人 se eleva Se o nada safer o ajei Caraca, por favor, por favor No, 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 no O que é o que é o que é o que é o que é? O que é? Tá na hora, essa é a luta final, onde o Winda finalmente decide provar que ele é o próprio herói E não viver no nome do próprio irmão Bom, eu usei a palavra próprio muitas vezes aqui agora, mas eu vou tentar usar um pouco do meu próprio poder aqui E não tomar uma surra pro Stain, talvez Vamos lá, Ida usa o seu primeiro plus ultra e mostra pra ele a força dessas duas ponturrilhas, cara Cara, deve ser muito desconfortável ter uma ponturrilha igual a do Ida Mas também, eu não vejo porque eu deveria estar me preocupando com a vida dele Enquanto eu deveria estar me preocupando com a vida do Stain Porque ele tá tomando uma surra, Midoriya Ah, você errou, tudo bem, não tem problema Eu vou esperar o Todoroki aparecer, porque ele deve ser um pouquinho mais útil Porque afinal ele era um cara muito mais aplicado, um aluno muito melhor Mas olha só pra esse cômodo Mano, isso tá... isso foi fenomenal Boa, boa, Midoriya Droga, ele tava em moro de guarda, mas... Ah, toma cuidado Oh shit, tá legal Ele tá com pouca vira, mas ainda assim, ele pode me acertar um combo muito longo E eu não quero correr esse risco Vamos lá, volta aqui Stain Para de correr, cara Todos os bots estão correndo aqui nesse jogo Vamos lá Toma isso, isso e isso Nossa, cara Os clones são sensacionais, eu devo dizer Eu só tenho que tentar defender isso daqui agora O próximo golpe Não, droga, não consegui, ele desviou Ahn, cuidado Ida Foge disso E agora sim É hora de finalizar Ele com o seu Plus Ultra Mostra pra ele, Ida E agora sim Tudo bem... Não, não... Agora... Obrigado... A direção! Respirou! Extend... Fácil! Fácil! Agora... 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 O que é isso? O que é isso? O que é que eu estou fazendo?